Estamos de volta com a programação do palco Fábrica de Empreendedores do Sebrae. Agora vamos começar o nosso próximo conteúdo que vai falar sobre Storytelling, a arte de conquistar o público com histórias inspiradoras. Nessa palestra super inspiradora, veja como dominar a arte de contar histórias pode engajar alunos a se apaixonarem pelo seu conteúdo. E para falar sobre esse assunto, convidamos ao palco Carla Mendonça. Uma salva de palmas, por favor, e seja bem-vinda, Carla. Boa tarde. Ah, não. Eu não quero que esse barulho externo atrapalhe a gente. Vamos falar um boa tarde bem alto, assim, mas bem forte. Boa tarde. Aí, melhorou. Tudo bem com vocês? Vocês estão animados? Qual a expectativa será, hein? O que essa pessoa vai falar sobre Storytelling? E é isso que nós vamos ver a partir de agora. Antes, eu gostaria que vocês ficassem de pé. Fiquem de pé, por favor. Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé. Isso aí. Muito bem. Respira fundo, assim, ó. Ae, vamos lá. De novo, de novo. Estão prontos? Preparados? Preparados para embarcar nessa aventura? Então, pode sentar. Vamos lá. Então, eu estou com esse desafio de falar com vocês um pouco sobre a arte de conquistar o público por meio de histórias inspiradoras. Pode. Ok. Então, olha só. Só para a gente relembrar. Só para a gente relembrar aqui, olha. A arte de conquistar o público com histórias inspiradoras. Quem aqui... Quem gosta de contar história? Contar história é bom, não é? Ai, é muito bom contar histórias, né? Você vive aquilo, você conta, você pega aquilo que te inspirou e passa para o outro, conversa com o outro, conta uma fofoquinha da família. Muito bom. Mas tem uma coisa que tem gente que gosta mais de quê, ó? Ouvir histórias. Quem gosta de ouvir histórias? Gosta também, né? Quem gosta mais de ouvir histórias do que contar histórias? Levanta a mão. Ó. Então, é o seguinte. Antes de eu falar, assim, basicamente do storytelling, eu quero contar uma história para vocês. Posso? Posso contar uma história? Bom. Há muitos anos atrás, eu estava iniciando a minha carreira de professora e eu ministrava aulas com uns pitoquinhos desse tamanzinho, assim, ó. Uns menininhos de dois, três anos, né? E eu, assim, no início da carreira de professora, toda empolgada, cheguei na sala e falei assim, ó. Crianças, eu quero contar uma história. Aí, as crianças ficaram empolgadas, mas tinha um pequenininho lá que, quando ele viu o nome da história, sabe o que ele fez comigo? Ele olhou e falou assim, Ih, já conheço essa história. Ah, não. Aí, não, né, gente? Foi a mesma coisa de jogar um balde de água fria aqui na professora. Aí, eu olhei assim, Ah, é? E a gente, que tem, assim, essa tendência de estar perto do público, estar em contato com o público, principalmente, professor, tem uns feelings, assim, ó. A gente encontra umas coisas que vêm na cabeça da gente que a gente nem sabe de onde vêm. Quando eu vi o desprezo daquele menininho, na mesma hora, eu inventei uma frase na minha cabeça. Eu falei, Aham, vou pegar você. Eu olhei assim pra ele, Ah, você já conhece essa história? Então, eu vou contar algo pra você. Sabe o que que é? Quem ouviu, vai ouvir diferente. Quem não ouviu, vai contar pra outra gente. Então, pra vocês não correrem o risco de olhar o nome da minha história e falar assim, Ih, já conheço essa história? Está aí, ó. Peraí, vamos lá. Como é que passa aqui? Cadê? Não tá passando. Aí. Quem já ouviu, vai ouvir diferente. Vamos falar juntos? Vamos. Então, vamos lá? Vamos lá. No três, hein? Um, dois, três. Quem já ouviu, vai ouvir diferente. E? Quem não ouviu, vai contar pra outra gente. Vamos falar isso aqui bem forte também. Vamos lá? No três. Um, dois, três. Quem não? Ah, isso mesmo. Então, agora que eu já falei pra vocês a minha frase, mestre, eu vou mostrar pra vocês o nome da história. Aí, quero ver, hein? Quem já ouviu, vai ouvir diferente essa história. E quem não ouviu, vai contar pra outra gente. Então, vamos lá. Você é especial. O autor, Max Lucado. Alguém já ouviu essa história? Oh, então, tá bom. Então, quem não ouviu, vai contar pra outra gente. Eu tenho certeza que quando eu terminar de contar essa história, você vai contar essa história pra mais alguém. Mas, antes de começar, eu quero te falar como que eu fui apresentada pra essa história. Eu estava numa escola e aí nós tivemos uma reunião com todos os professores e a coordenadora da escola me contou essa história. Quando eu vi, eu fiquei impressionada com o que a história me ensinou e com a mensagem que ela me passou. Então, agora eu vou começar, certo? Então, vamos lá. Os chulingos eram uma gentinha pequena feita de madeira. Toda essa gente pequena feita de madeira foi feita pelo único Criador que criou todos eles. E esses bonecos de madeira tinham uma mania de fazer algo todos os dias e o dia todo. Sabe o que eles faziam? Eles pregavam adesivos uns nos outros. Cada um tinha duas caixinhas na mão. Uma caixinha com adesivos em forma de estrela e outra caixinha com adesivos em forma de bolinhas cinzentas. E o dia inteiro, o chulingo só sabia fazer uma coisa, colar adesivos uns nos outros. Aqueles que tinham a sua madeira linda, lisa, brilhante, ganhavam as estrelinhas douradas. E aqueles que não tinham suas madeiras lindas, brilhantes, descascadas, dá-lhe bolinha cinzenta. E o dia inteiro, todos os dias, o chulingo só sabia fazer isso, colar esses adesivos. Aquele chulingo que queria ganhar os adesivos brilhantes em forma de estrelas, eles tentavam fazer coisas boas, como, por exemplo, cantar belas canções, falar poesias com palavras difíceis, andar todos elegantes durante a cidade ali nas ruas. Esses ganhavam as estrelinhas douradas. Ah, mas aquele chulingo que não fazia coisa boa, hum, dá-lhe bolinha cinzenta. E quando eles tentavam fazer algo bom, ou falar uma palavra difícil, gaguejava. Bolinha cinzenta nele. E quando eles cantavam e começavam a dançar, a dançar, tropeçava, caía no chão, sujava madeira de lama, bolinha cinzenta nele. E um desses chulingos chamava Marcinello. Marcinello era um desses que só ganhava bolinha cinzenta. Ele tentava fazer as coisas, não fazia direito, bolinha cinzenta e Marcinello. E ele recebia muitas marcas, muitas marcas das pessoas. E ele recebia tantas marcas ruins, que às vezes ele nem queria sair de casa. Ele queria ficar em casa. E quando ele saía, ele ficava perto de outros chulingos, que também ganhavam as marcas ruins. Perto dele, Marcinello se sentia bem melhor. Um dia, Marcinello encontrou uma chulinga totalmente diferente de todos que ele conhecia. Ela não tinha nenhuma bolinha cinzenta, mas também não tinha nenhuma estrela. Ela não tinha nenhuma marca, era só madeira. Quando os chulingos olhavam para ela, olhavam assim e falavam assim, nossa, como ela é linda, como ela é elegante, como ela é brilhante, merece um adesivo lindo. Dá-lhe então uma estrelinha nela. Quando colocava a estrelinha, escorregava até o chão, não ficava nela. Outros chulingos olhavam para ela e falavam assim, Ih, olha lá a metida que não tem marcas. Eles morriam de inveja dela. Hum, já sei. Já que ela não tem marca, eu vou encontrar. Vou colocar uma bolinha cinzenta, porque ela é muito metida. Ela acha que ela é melhor de todas. Dá-lhe bolinha cinzenta nela. Quando colocava, a bolinha não ficava. O nome dessa chulinga era Lúcia. E a Lúcia vivia toda feliz sem a marca das pessoas. Marcinello olhou para aquela chulinga que não tinha marcas e disse, Uau, eu quero ser como ela. Eu não quero ter a marca de outras pessoas sobre a minha madeira. Vou perguntar para ela como ela faz. Marcinello chegou com o Lúcia e disse, Lúcia, como você consegue? Como você consegue não ter marcas de outras pessoas? Lúcia olhou para Marcinello e disse, sabe o que é? Todos os dias eu vou visitar Eli lá na oficina. Marcinello olhou e falou, Eli, o carpinteiro, o nosso criador. Isso. Todos os dias eu subo o morro e vou visitar Eli. Mas por que você vai lá? Lúcia, que não tinha nenhuma marca, saiu toda saltitante e falou, Ah, Marcinello, descobre você mesmo. Vai até lá. Vai visitar Eli. Marcinello ficou com aquilo na cabeça. Hum, será? Foi para a casa dele. Chegando lá, ele sentou na janela e viu todas aquelas pessoas de madeira pregando adesivos uns nos outros e disse, Isso não está certo. Eu vou visitar Eli. Marcinello subiu até o morro pelo caminho estreito e chegou na oficina do Eli. A hora que ele chegou, ele ficou assustado com o tamanho das coisas. Os seus olhos arregalaram quando viu o tamanho daquela oficina. Ele olhou e disse, Eu não fico aqui não, eu vou embora. E virou, a hora que ele virou para sair, ele ouviu alguém chamar o seu nome. Era uma voz profunda e forte. Marcinello, Marcinello virou, olhou para o carpinteiro e disse, Você sabe o meu nome? O carpinteiro olhou para Marcinello e disse, Ah, mas é claro que eu sei o seu nome. Porque foi eu que te fiz. Chega aqui bem pertinho. O carpinteiro pegou Marcinello, colocou sentado na sua bancada, olhou, Hum, me parece que você andou ganhando adesivos ruins. Ai, Eli, sabe o que que é? Eu tentei, eu tentei fazer coisas boas, eu tentei fazer coisas bonitas, eu tentei cantar belas canções, mas eu não consegui. Eu só consigo receber esses adesivos ruins. Eli, o carpinteiro, olhou para Marcinello e disse, Ah, meu amiguinho, você não precisa se defender comigo. Sabe de uma coisa? O que os outros xilingos pensam de você, para mim não importa. O que importa é o que eu penso de você. E eu, que te fiz, te criei, penso que você é muito especial. Marcinello olhou para o criador e disse, Eu? Especial? Como assim? Eu não sei fazer nada de bom. Não sei fazer coisas boas. E tudo que eu faço dá errado. Por que que eu seria especial? Principalmente para você que é o criador. Eli, o criador, disse, Você é especial, sabe por quê? Porque eu te fiz. E eu, criador, eu não cometo erros. Eu só faço coisa boa. Ah, não. Eu não consigo entender isso que você está me falando. Eli, o carpinteiro, olhou para aquele xulingo cheio de marcas ruins e disse, Olha, Marcinello, vai demorar você entender que você é especial. Sabe por quê? Você tem muitas marcas ruins. Mas eu vou te dizer uma coisa. Basta você vir aqui todos os dias, conversar comigo, entender o meu propósito com a sua vida, que você vai começar a entender que você é especial. Marcinello olhou, ficou meio assim, pensando, Será? Será que eu mereço ser especial assim? Eli, pegou o Marcinello da bancada, colocou no chão e disse para o pequeno de madeira, Olha, olha, Marcinello, não se esqueça, você é especial, porque eu te fiz. Marcinello saiu pela porta fora e chegando lá na porta, ele parou, pensou e falou para si mesmo, hum, acho que ele realmente se importa comigo. Quando ele pensou assim, o grande milagre, a grande transformação na vida de Marcinello aconteceu. Qual será? Qual será a transformação? O que vocês acham? Ele saiu de lá já pensando que alguma coisa vai ficar diferente na vida dele. Querem saber? Querem saber qual foi a transformação que começou na vida do Marcinello? vou mostrar para vocês. Oh! E aí? O que aconteceu? O que aconteceu? Quem quer falar aqui para a gente? Hã? Alguém? Você falou tão bem, vem cá. Vamos lá. Oh! O que você acha que aconteceu? Acho que as marcas começaram a cair e ele começou a entender que o que importava era o que as pessoas especiais que amavam ele diziam e não qualquer um outro que julgava ele por qualquer coisa. Gente, arrasou! Palmas para elas! Bom, agora o que eu já contei é a história vou voltar para o storytelling. O que é storytelling? Storytelling é simplesmente um nome diferente que inventaram para a contação de histórias. Isso que eu acabei de fazer aqui agora é um storytelling. é a gente contar uma história onde as pessoas começam a ficar interessadas para o que vai acontecer com os personagens. Storytelling é uma arte de conquistar as pessoas com uma história que tenha uma lição. Que tenha algo que possa nos ajudar a refletir e a ver uma mudança de postura. A grande diferença o grande lance do storytelling é que as histórias elas precisam levar o público a refletir a respeito de alguma coisa. A respeito de algo que possa transformar as nossas vidas. Por exemplo eu acredito aqui que todos vocês já ouviram a história ou do pai ou da mãe ou do avô ou do avó não é isso? Quantas vezes a gente tinha o hábito de na hora de dormir pedir conta uma história para mim na hora que você estiver cansado conta uma história para mim e hoje em dia as histórias elas passaram a ficar mais modernas mais tecnológicas. Quer ver? Vou dar um exemplo. Quem aqui gosta de série? Oh! Série é bom, não é? Quando você pega aquela série que te amarra assim você quer assistir as nove temporadas numa semana só maratonar, né? A gente quer maratonar séries quando a gente interessa pelas séries essa série ela está dentro do contexto do storytelling por quê? Porque ela tem um enredo ela tem um começo ela tem uma um jeito de conduzir ali no meio que gera um conflito e ela tem o desfecho por exemplo na história do Marcinello teve um conflito não teve? Qual era o conflito do Marcinello? Qual era o conflito do Marcinello? É que ele recebia marcas e aquilo estava incomodando ele e ele teve um desfecho qual foi o desfecho? Então pra você conquistar o público você precisa desenvolver o storytelling dentro de uma perspectiva que você conquiste e passe uma mensagem pra esse público então a primeira coisa primeira dica pra você que quer utilizar o storytelling seja na sua profissão seja no seu negócio por exemplo nós estamos numa fábrica de empreendedores quem aqui é empreendedor? quem aqui deseja ser um empreendedor? eu né quando a gente escolhe a nossa marca e quer deixar uma marca na nossa marca o storytelling é uma grande sacada certo? por exemplo propagandas as propagandas elas são muito criativas né tem muita propaganda criativa a propaganda o marketing digital eles ultimamente tem utilizado a técnica do storytelling porque traz aí uma história que conquista o público vou fazer um exercício com vocês pensa numa propaganda que você assistiu e quando ela terminou você falou uau do Yahoo do Itaú né o banco Itaú tem propagandas interessantíssimas que tem uma história outra propaganda quem pode me dar o exemplo de uma propaganda que você assistiu e no final você falou uau essa foi demais mais alguma gente não precisa falar todo mundo ao mesmo tempo a gente espera todo mundo falar né mais alguma vem cá ó ele falou uma interessante fala aí pra nós a do Burger King agora com o Ronald a do Burger King né não é isso então são propagandas que eles tem toda uma história por trás dela as pessoas os profissionais da área do marketing entenderam que contar história conquista as pessoas quantas vezes você já estava na sua casa assistindo TV aí no intervalo você vê uma propaganda da Coca-Cola gente chega saliva né ai que vontade de tomar uma Coca-Cola porque são propagandas que inspiram as pessoas esse é o objetivo então você que pretende investir no seu empreendimento você que pretende de ser um empreendedor começa já pensar na técnica do Storytelling no seu marketing porque você vai chamar o público porque o Storytelling tem a ver com emoção tem a ver com conquistar os olhos das pessoas e as pessoas se sentirem atraídas por um conteúdo que vai fazer diferença essa é a grande diferença e uma outra coisa também uma outra parte da técnica do Storytelling está relacionado a sua história a história que você teve a sua história pessoal por exemplo todos aqui são brasileiros tem alguém que não é brasileiro aqui né todos são brasileiros então vocês vão entender o que eu vou falar agora sabe aquela máxima que o brasileiro não desiste nunca então se todos vocês todos nós somos brasileiros nós temos uma história de superação qual é a sua história de superação o que que você teve que superar para estar aqui hoje o que você teve que enfrentar para estar aqui hoje sentado nessa cadeira o que você teve que fazer o que você teve que abrir mão o que você teve que sonhar para ser a pessoa que você é hoje quantas bolinhas cinzentas você teve que deixar escorregar para você ser a pessoa que você é hoje o grande lance do storytelling está relacionado a sua experiência de vida você quer conquistar as pessoas com a sua marca mostra que você é uma pessoa guerreira que você lutou que você venceu para ser o que você é hoje essa é a grande diferença não adianta nada eu chegar aqui contar essa história para vocês falar de técnicas falar de engajamento se você não acredita em você mesmo quantas vezes pessoas chegaram em você e falaram assim para você não esquece isso não vai dar em nada quantas vezes você foi desmotivado por pessoas que não entendiam o seu propósito mas eu vou falar uma coisa para vocês a única pessoa que tem que entender o seu propósito é você mesmo é a sua história é deixar que as marcas escorrega aí ó é deixar que as palavras mal faladas sobre você não te influencie isso é ter um storytelling na sua vida é engajar os outros a entender que você pode que você consegue e que você vai alcançar aquilo que você precisa esse é o grande lance é contar a sua história aquilo que é verdade para você quando você faz isso as pessoas começam a entender que você ninguém vai te segurar que você tem sim condições de enfrentar tudo e seguir em frente isso é o storytelling certo seja a sua história seja o seu jeito de fazer porque é isso que importa essa é a sua marca eu estou me lembrando aqui de uma de uma propaganda que eu vi há muitos anos eu era novinha e eu achei interessantíssimo para vocês verem o nível da criatividade daquele que quer compreender e que compreende o seu público só um minuto olha só um executivo a propaganda que eu assisti eu nunca mais esqueci um executivo ele sai de um prédio de executivos e ele vai andando todo alinhado e ele começa a andar aí ele vê uma mulher linda e ele olha para aquela mulher e fala uau que mulher linda eu quero conquistar essa mulher aí a hora que ela passa aí ele chega bem pertinho do carro que era uma Ferrari aí ele vai para abrir a porta do carro aí ele encosta aí na hora que ele encosta no carro a mulher nem tinha olhado para ele mas a mulher vê ele encostar no carro na hora que ele encosta no carro ela hum achou o máximo né deu um moralzinho para ele e saiu andando aí na hora que ela virou as costas ele encostado no carro viu que ela foi embora saiu e atrás ele entrou no carrinho dele que era um Fiat 147 quem tem a minha idade vai saber o que é um Fiat 147 o que é um Fiat 147 gente então para a geração Z a geração dos novinhos eu vou explicar para vocês o Fiat 147 era um pouquinho menos menos interessante do que um Fusca a geração nova sabe o que é um Fusca né tá vendo a criatividade aquela pessoa responsável por aquela propaganda ela entendeu o público que ele quis alcançar o storytelling você precisa entender o seu público são histórias que você precisa criar engajar para conquistar o seu público como eu sou professora as minhas histórias as histórias que eu seleciono tem a ver com o meu público aí eu vou contar uma coisa que aconteceu há muitos anos também quando eu também estava iniciando a carreira de professora eu cheguei na sala com os meus estudantes crianças pequenininhas e falei assim crianças como foi o seu final de semana aí elas ah o meu foi assim outro assim eu falei então vamos fazer o seguinte eu quero que vocês desenhem nessa folha como foi o seu final de semana entreguei uma folha para cada criança aí a hora que eu entreguei eu fui passando nas carteiras eu olhava hum interessante aí eu olhava hum interessante aí eu cheguei numa carteira tinha um menininho ele pegou o lápis de giz preto e pintou a folha todinha de preto a hora que eu vi aquilo eu falei meu Deus esse menino aí a cabeça da gente já fica assim ó precisa de terapia eu preciso encaminhar para o psicólogo eu preciso chamar a diretora mas aí eu fiquei pensando sabe eu vou perguntar para ele aí eu cheguei bem pertinho e falei assim deixa eu te perguntar você desenhou o que? aí ele falou assim ai tia eu desenhei o meu aniversário nossa Deus pronto o menino sofreu uma agressão o menino sofreu um acidente aconteceu uma tragédia no dia do aniversário desse menino eu comecei a ficar com dó dele mas aí eu respirei fundo e perguntei mas por que? por que que você desenhou seu aniversário assim? aí ele falou assim ai tia foi na hora do parabéns e eu ai meu Deus alguém que tinha que ir não foi esse menino o que que aconteceu? aí respirei fundo mas por que? por que que na hora do seu parabéns estava tudo escuro ele olhou assim pra mim ai tia foi a hora que cantar parabéns a gente apagou a luz eu ah sei como é que é então olha o meu público eu comecei a pensar que o meu público inclusive aquele menininho precisaria de uma atenção mais criativa porque ele era criativo tá vendo? a gente não pode deixar de conhecer as pessoas que a gente quer conquistar com as nossas falas com a nossa comunicação daí a importância da gente começar a estudar a ir atrás daquilo que pode aperfeiçoar a história que você está contando o material que você está utilizando pra conquistar esse público qual público você quer conquistar? você que é empresário né? qual público você quer conquistar? você conhece o seu cliente? pra você conquistar com o marketing digital nas redes sociais a técnica storytelling pode sim te ajudar é entender o que eu quero passar e o que eu quero como mensagem né? daquilo que eu estou falando a verdade que eu estou falando viram essa última história que eu contei? tinha um personagem não tinha? tinha um enredo e tinha o que? um conflito mas houve um desfecho então a hora que você usar a história a técnica do storytelling você precisa entender essas partes essas ferramentas apresentar para o público a sua história entender o enredo entender e passar o conflito e fechar com um desfecho bom ou com um desfecho emocionante isso que é importante certo? entenderam? eu já vou encerrar e eu vou encerrar com uma outra história vocês me dão licença? posso contar outra história? vocês vão prestar atenção ou vai todo mundo levantar e ir embora? então tá bom vamos lá para a próxima história essa história que eu vou contar agora ela não tem autor o autor é desconhecido é um conto chinês os chineses tem muito a nos ensinar não é mesmo? então o conto chinês quem é que lembra daquela frase daquela frase que eu iniciei vamos colocar aqui a frase olha só quem já ouviu vai ouvir diferente diferente quem não ouviu vai contar para outra gente o nome da história que eu vou contar para vocês é a semente da verdade alguém já ouviu esse conto? alguém já ouviu? a semente da verdade então vamos lá existia um imperador que ele já estava ficando bem velhinho e ele na sua idade já bem avançada ele entendeu que ele precisava escolher o seu sucessor imperador a pessoa que iria tomar o seu posto o seu trono que ia herdar o seu trono e ele um imperador muito sábio ele entendeu que ele deveria encontrar o seu sucessor entre as crianças do seu reino e o que que ele fez ele mandou chamar todas as crianças venham todas as crianças todas as crianças crianças venham venham até o meu reino e aí foi chegando um monte de crianças crianças altas baixas crianças com a idade mais avançada crianças bem pequenininhas crianças de toda raça de toda cor e eles foram chegando aí o imperador com toda sua sabedoria chegou diante daquelas crianças e disse assim eu vou passar o meu reinado para um de vocês mas vocês para provarem que vocês tem competência que vocês vão ser escolhidos eu vou entregar uma tarefa para cada um de vocês qual é a tarefa ele entregou para cada criança um vasinho com um pouquinho de terra e lá dentro tinha uma semente cada criança pegou aquele vasinho olhou e ele falou assim vocês vão levar para casa esse vaso com essa semente daqui um ano quem vier e trouxer para mim a planta mais bonita a planta mais viciosa mais saudável eu vou entregar o meu reino para essa criança ai as crianças ficaram muito empolgadas uau eu vou conseguir ai eu já ganhei essa e entre essas crianças tinha um rapazinho um pequenininho chamado tai quando tai recebeu o vaso ele ficou muito empolgado ele ficou muito feliz e com muita esperança por quê porque tai ele era um dos meninos daquele lugar que mais gostava de mexer com plantas na casa dele tinha um jardim que todos quando passavam perto ficavam encantados com o jardim dele ai ele foi para casa todo feliz falou não está muito fácil eu vou conseguir eu vou ser o sucessor do meu imperador tai foi para casa e começou a cultivar a plantinha a semente dele passou um mês ele cultivou nada da semente brotar passou dois meses nada da semente brotar ai ele foi tentou uma outra técnica três meses nada da semente brotar quatro meses nada da semente brotar ele falou não está certo tem alguma coisa errada quando chegou no sexto mês o que que tai fez ele resolveu buscar orientação de um outro profissional ele foi atrás do avô dele ele chegou assim vovô me ajuda olha só eu já tentei de tudo mas a minha semente não brota o que que eu faço o avô dele muito sábio diz volta lá e tenta de novo você não tentou todas as estratégias possíveis vai atrás chama outras pessoas faz uma pesquisa estuda ai voltou estudou pesquisou nada da semente brotar quando chegou no décimo primeiro mês da sua jornada ele foi e voltou lá no avô dele vovô não consegui o que que eu faço sabe o que que o avô dele falou meu netinho vá diante do imperador e conta a verdade que você não conseguiu mas vovô eu não posso se eu fizer isso ele vai me ver como um fracassado ai o avô dele disse tai infelizmente você não conseguiu você tem que ser honesto você tem que ser sincero e você tem que ser verdadeiro enfrenta esse problema você não aceitou o desafio aceitou se você achava que você não dava conta era não até aceitado se você achava que ia ser difícil era só falar para o imperador não eu não consigo eu não quero esse desafio mas a partir do momento que você aceitou você tem que arcar com as consequências do seu fracasso tai voltou para casa chegou o grande dia ai ele pensou ah é fácil eu chego lá falo para ele que eu não consegui assim como eu outros não devem ter conseguido eu não vou ser o único tai foi quando tai chegou no palácio ele quase deu um troço porque todas as crianças estavam com vaso com plantas enormes plantas maravilhosas plantas inclusive com frutos e flores e ele uau estou acabado vou embora na hora que ele queria ir embora ele pensou não mas o meu avô falou para eu ser sincero e eu vou ser ai ele foi para a fila todas as vezes que chegava a vez dele ele voltava para o final da fila ai andava toda vez que chegava a vez dele ele voltava para o final da fila mas chegou o momento que chegou a hora e ele teve que enfrentar ai ele chegou na frente lá do imperador morrendo de vergonha morrendo de vergonha ele entregou para o imperador quando o imperador olhou aquilo ele fez uma cara ai ele falou assim estou no aço acabou para mim como se diz ai os jogadores game over game over para o time chegou o imperador olhou assim o que você tem para me mostrar ai ele já com as lágrimas correndo sobre a face dele ele disse majestade eu quero ser sincero com o senhor eu tentei mas eu tentei eu estudei eu procurei outras pessoas para me ajudar mas eu não consegui e eu estou aqui envergonhado e reconhecendo o meu fracasso ai ele abaixou entregou o vaso o imperador olhou assim para ele meu pequeno tai eu reconheço o seu esforço eu sei que você tentou de tudo porém eu quero te falar uma coisa todas as sementes que eu entreguei para essas crianças inclusive para você estavam queimadas nenhuma tinha condições de brotar nada vem aqui meu pequeno tai pois o pequeno tai do lado dele olha para todas essas crianças que estão aqui com essas plantas maravilhosas olhe para todas elas levanta sua cabeça porque crianças esse aqui é o meu sucessor porque ele ele foi honesto e ele soube aproveitar a oportunidade dele com a semente da verdade eis aqui o meu sucessor por favor todos vocês em curva diante do mestre de vocês e o pequeno tai passou a ser o imperador daquele palácio storytelling histórias que impactam e aí qual é a sua história qual história você vai contar qual marca você vai deixar para o seu público para os seus clientes para os seus estudantes para as pessoas que te seguem para aqueles que você lideram eu tenho certeza que serão marcas que valerão para toda a vida muito obrigada muito obrigada Carla pela apresentação temos tempo para perguntas alguém quer alguém tem alguma pergunta para fazer aproveita para pegar dicas em sites valiosos com a nossa especialista não precisa ser todo mundo ao mesmo tempo eu já falei alguém tem alguma pergunta acho que perguntar quais são as principais técnicas para quem quer se aperfeiçoar e quer tipo de curso recomenda bom as principais técnicas é você contar a sua história a partir daquilo que te emocionou eu contei duas histórias que um dia foi apresentada para mim e que emocionou a mim um dia talvez não tenha emocionado vocês talvez não tenha impactado vocês mas tem uma história que você ouviu algum dia que te marcou essa é a história que você precisa usar para você realmente ter um storytelling e ser um storyteller de sucesso histórias que impactou você pode impactar outras pessoas essa é a dica de ouro e como perder a vergonha também para apresentar você colocou muita questão na questão pessoal da gente contar a nossa história mas quando a gente fala de marca é uma marca não necessariamente uma pessoa como é que a gente traduziria isso para uma marca que está em construção que está se desenvolvendo ainda bom a característica principal do storyteller é você usar uma história que te marcou e uma história pessoal a sua pergunta é como eu posso usar essa história para marcar as pessoas para usar por exemplo o seu produto isso é isso né bom quando você conta algo que você superou que você conseguiu sucesso com aquilo as pessoas vão dar credibilidade uau ele conseguiu chegar até aqui então se ele conseguiu chegar até aqui o produto que ele está me vendendo é um bom produto porque eu também vou conseguir chegar em um determinado lugar que vai me dar sucesso então a grande vibe dos últimos dias dos últimos anos é você contar algo que você viveu e você dar crê mostrar sua credibilidade né daquilo que você viveu e você ter propriedade para falar que você conseguiu vencer e que você conseguiu estar naquele lugar aí o que que acontece você marca as pessoas e as pessoas vão querer entender e compreender e te conhecer melhor aí é a hora que conhece o seu produto mais alguma pergunta aproveita só levanta a mão para analisar o cabelo para a gente já pergunta quem tocar no cabelo vai perguntar tem certeza pessoal perfeito então muito obrigada mais uma vez uma salva de palmas por favor muito obrigada obrigada pela oportunidade sim obrigada obrigada Obrigado.